Pessoal, o grande dia está chegando. Está quase chegando o momento do nosso evento online gratuito de panetones e chocotones 2022. E vocês vão aprender a melhor massa de panetone e chocotone do mundo. Eu tenho certeza que essa massa vai mudar a vida de vocês e o gosto de vocês com relação a panetone. Depois de aprender a minha massa, você nunca mais vai querer comprar panetone pronto. Se você não for usar a nossa massa para vender muito panetone, para empreender com panetone nesse fim de ano, certamente você vai utilizar para produzir os panetones da própria sede natal ou até mesmo para presentear os seus parentes, os seus amigos, os seus familiares. Então eu te convido a participar do nosso evento online e gratuito de panetones e chocotones 2022. E para garantir a tua vaga, basta clicar no link que está na descrição do nosso vídeo aqui abaixo e entrar no nosso grupo oficial de WhatsApp. Um grande beijo para vocês e eu estou esperando você lá dentro do grupo. Não perde tempo porque o curso começa já na próxima segunda-feira, dia 24. Um beijão! E aí E aí E aí E aí